Salve, salve minha galera, aqui quem fala é o cantor Rodrigo Silva A Pegada do Forró, esse simples cantor aqui do norte de Minas Gerais E hoje eu quero mandar um forte abraço a ele Ao Cremozinho do Forró, lá da cidade de Bofinópolis Alô, Cremozinho do Forró, tamo junto e vamos fazer mais ou menos assim, ó Fui criado na campanha, recho de barriga Por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado Eu me criei arremendado, dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão, com os cabelo e fumaçado Chora! Oh, 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 Gabriela Anto mais as coisas, só faz amor em dentro dela Chicote, chicote, chicote Uh, isso é Rodrigo Silva, viu, meu irmão? Alô, cremosinho do forró, aquele abraço do Rodrigo Silva, meu irmão Obrigado.